Música Olá amigo que assiste, que os vídeos chegam nos... Olha só, estou aqui na casa da mãe, é mais ou menos assim, uma hora, né Reginaldo? É menos uma hora. E Eric, mais ou menos que hora é? Mais ou menos uma hora. E aí, assuntamos que o vizinho ali plantou um plantio de cana. Não é uma hora não, 12h20. 12h20. Olha a hora que a gente vai tomar caldo de cana, bem meio dia, que nem é bom, porque... Dizem que pode até beber da gente, né, o caldo de cana, assim, tomar assim bem. No entanto, assuntamos que o vizinho tem a moenda, tem cana lá, aí nós vamos pra lá. Tá passando aqui as cabras do vizinho. Aí eu vou gravar lá, que a moenda dele é ele que fez de madeira, totalmente de madeira. E lá, pra quem tem força, estamos levando aqui três pessoas. Tá vindo mais outro aqui, que é o TV, eu sou da roça. É, vamos lá. Vamos lá tirar caldo de cana. E aí, Tô aí, tudo bem? Tudo bem. Cortaste o cabelo bem, bem baixinho, né? Foi. Tanto que é três pessoas com mil e quatro pra tirar essa garapa. É, isso lá tem que ser força bruta. Ele mandou convocar quatro pessoas, senão não tira caldo não. Porque o negócio lá é pesado, portanto, vamos lá. É descendo aqui. A gente chama aqui o pingo da meio-dia, né? Falar em pingo, esse cachorro aqui tem o nome de pingo, né? Aqui é o vizinho. Pé de piqui. Se aqui é chapada, tem que trazer piqui e bacuri pra cá. Olha lá, os pés de corante aqui de Urucu caindo aqui sobre a estrada aqui. Olha lá, os pés de corante aqui. Uma caminhada em busca do caldo de cana. Vai ser um trabalho muito árduo pra poder adquirir a garapa, o caldo. Mas depois toma o caldo e recupera de novo as energias perdidas. A porca aqui de olho nos cachorros, quem diz. Eita, vai já correr atrás de mim. Eu acho muito barato. Um cocão de caldo de cana na região curta somente R$ 6,00. Ou seja, R$ 3,00 o litro que tem mais vitamina. Dez vezes mais do que é o tipo de coisas, de sucos. Tô, tô. Aí, Reginaldo. Nós estamos aqui numa missão de convencer o nosso, seu vizinho Chaguinha, meu primo Chaguinha, pra ele abrir um canal de pescaria. Nós estamos negociados, porque ele é considerado um dos maiores pescadores aqui da região. Isso aí. Entendido. E abrir um canal de pesca. Cai bem. Não é isso, Tain? Com certeza. Você aprova? Não, Tain aprovou, tá tudo resolvido. É, ele é muito tímido. Mais tímido do que eu e hoje eu tô aqui gravando nesse momento. Ainda não. Meu Deus, quem vem lá vai passar direto, vai não? É o pessoal das suas motocroids, sei lá. Olha quem vem lá. Meu amigo Carlinho. Carlinho, o senhor deve voltar, sabe por quê? Não é lá que tem caldo de cana? É. Hoje nós estamos levando aqui, olha, que você vai botar, encher. É possível, é? E quanto que é, Carlinho? O que foi, Carlinho? Não entendi. Preço, 3,50. Um litro. Não, vamos lá, já dá certo, viu? Vai sim, barato demais. Eu até disse que no vídeo que era 3 reais, mas aí aqui já subiu 50 centavos, não dá nada não, né, Tain? Dá não. O importante é ter caldo, Carlinho. Dá pra tirar um 10 litro, dá? O Carlinho não sabe ler, ele trouxe um recado do pai dele, já com preço, né? A gente mandou procurar o preço, mas não souber dizer. O Caíque veio dizer. Isso, Carlinho, adiante lá, viu? Carlinho, Carlinho, tá animado. Carlinho, é primo do Toim, né, Toim? É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 até desistir porque se cansava logo não aguentava. Exatamente pegar o risco da dança. Caldo de cana com pão muito bom Estamos chegando aqui para degustar, beber mesmo de verdade. Ei, bora aqui. Ele é o Chaguinho, meu primo, o Tassio da Tiatóinha, o vizinho, arrumando aqui uma seca para a manhã seca de arame. Estava caindo. E aí tem que reformar aqui, senão os bichos ali invadem. Fechão, olha só quem está ali. Quando eu saí tu não tinha chegado não, né? Quando eu saí tu não tinha chegado. Bora aqui. Vamos providenciar ali a merenda, o lanche, que é o caldo de cana com pão. Excelente. Tem vez que não está dando aqui uma diada para a mãe aqui. Limpando aqui o cercado. Capinando e levando esse mato lá para as bananeiras. Vem para cá. Bora, bora, bora. Tá. Olha só, acabamos de beber aqui o caldo de cana. A rapaziada já saiu para ali, agora a mãe vai tomar aqui por último o caldo de cana. A mãe também gosta de caldo de cana. Ah, é meu copo, bota no seu copo. Ah, é seu? Ah, está tomando ainda, né? Aqui já é o quarto, tomei três copos e meio. Um pouco dá muito apetite. Olá, pessoal. Tomar aqui uma garapinha para dar um reforço. Melhorar aqui os ânimos. É. Não entendo porque é caldo de cana que dá chapada, porque eu pensei que só dava boa assim em embaixada, mas dá também boa. Muito boa mesmo. Vamos plantar mesmo. Ali tem uma torceirinha só faltando. Cultivar. Doce, doce, doce mesmo. Já aguardamos dois, quatro litros para amanhã de manhã, para a merenda. A merenda. Já tomamos aqui mais ou menos. Na verdade, veio dez litros. Aí dá uns quatro litros também. Já tem dois aqui sobrando, quer dizer, para mais tarde. Agora vou saber ali quando é mais se cortar do caldo de cana. Tá bom demais. Você não pode beber mesmo, porque senão... Dá fraqueza. É. Mexe no... Mexe com o juízo, né? Não mexe. Pois, muito bem. E o mais, tudo bem? Tá levando a vida? Tá tranquila? Feliz? Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bom. Nessa tarde que finda, ventando bastante aqui na região. Tá frio. Choveu de novo. Promete chover daqui a pouco. Mês de junho chovendo direto. Choveu. Cinco dias encarregado. Pois, muito bem. Seguido. Botar aqui o restante na geladeira. Que a gente tomou aqui natural, natural, natural. Vou perguntar aqui a TV Chicão como é que tava o caldo de cana. Eu acho que quem mais tomou foi eu mesmo. Três copos e meio. E aí, TV Chicão. Quero perguntar para você o que você achou do caldo de cana. Tava excelente, viu? Lembra, quantos copos tu tomou não, né? Rapaz, dois a três copos. Tomei três e meio. Acho que eu ganhei todo mundo. Natural, cara. Tava excelente. Acho que tava me dando assim uma sonolência. Eu vou deitar um pouco ali. E aí, tomar um caldo de cana, trabalho nesse sol. É, melhor você ficar na sombra um pouco aí. Dá um efeito bom. A gente chama aqui que dá a Gurema, né? A Gurema que chama. Gurema ou Jurema? Gurema. Gurema, é. Que é uma espécie de fraqueza, né? É, como se fosse uma agonia. Uma agonia, é. Tipo, caminhando pra desmaiar. Se a pessoa fosse se beber, ficando... A mesma sensação de quando tá bebo. Não sei como é que é. Pra quem já ficou, né, Francisco? Já ficou isso. Pra quem já ficou. Tem que ressaltar, né? Esse aí já se beber um pouco de vez. Com caldo de cana, lógico. É, primeiro dá a sonolência mesmo. Dá, dá. Nem tanto pessoal ali já... Tão consertando... Nem tanto pessoal tô consertando ali a cerca. Já beberam o caldo de cana deles também. Tristíssimo Chaguinha, né? É, o... O Chaguinha, é. O Chaguinha que é o... Rei da pescaria? O homem multiuso. Pesca, corta cabelo. Faz cerca. Faz roça. É, o Chaguinha aí tem... Trabalha de motosserra. E uma função. É. Matheus Esperantino, né? É. Matheus Esperantino. É. Ia vir pra cá e por falta de transporte não veio? Por falta de transporte não deu dele vir. Aí ele queria que eu fosse buscar, mas eu aqui trabalhando aqui não tinha como eu ir buscar. Não, mas é que eu não sabia. Tinha que buscar porque eu levava ele de volta. Mas aí... A gente não combinou isso, né? É. Mas aí também não tá faltando serviço não. Outra vez ele vem, hein? Bota ele pra... Vocês dizem que eu sou gordinho. Ele é um pouco mais gordo que eu. Vamos botar ele pra emagrecer um pouquinho aqui. Mas será que ele encara aqui? Encara. Encara. Nem que seja uma rede ele encara. Porque aqui... Dá de abaixar a barriga. É. Chiquinho. Daqui a pouco é eu. Olha só. Já fiz muito isso daqui, ó. Ir pro mato. Tirar a taboca. Pra fazer o jacar. Eu nunca aprendi a fazer o jacar, mas eu dava pra alguém fazer de metade. Eu dizia assim, não, eu tiro as taboca, você pá o jacar. Era um jogo pra mim, que é o pá. E um pá pra ele. O jogo que é o pá aqui é dois jacar. É, dois. Ele chama aqui de jogo. De jogo. Um jogo de jacar. É. No entanto que é a famosa taboca, né? Algumas regiões chama de taboa. Isso daqui vem das Brenha dos Matos. Com fecho de taboca no ombro. A taboca ainda tem um parentesco ainda com bambu. Tu? A taboca tem parentesco com bambu, né? Com certeza, é. Talvez a diferença do bambu que é mais grosso. Tá certo. Depois eu vou ver aí com os demais como é que foi o caldo de cana. Beleza. Eu vou executar aqui essa. Você não vai querer ficar um pouco na sombra aqui? Porque tá muito quente pra quem tem um bom caldo de cana. Aqui já já a gente ia finalizando essa partezinha aqui. Sei. Ah, você tá trabalhando pro... É que a gente tem que... Meta, como é que chama? Pra traçar etapas e metas, né? Sei. Eu já fui lá e tirei aquela... Aquele eito. Como nós chamamos aqui um eito. É. Agora eu tô tirando esse outro eito aqui e já tô finalizando. Ei, Toninho. Chega aqui. Toninho aí que ele disse que... O Reginaldo chegou ali com o braço doído. Que lá é manual ainda, né? É, lá é manual. Rapaz, lá o negócio foi... Foi brabo. Foi brabo. E aí? Como é que tava o caldo de cana? Tá ótimo. Muito bom. Mas recuperou as energias já porque lá foi pesado. Tão recuperando. Rapaz, lá... É como diz o velho de Itadé, botando pra moer mesmo. É, tá pra moer? Senão não tinha... É manual, né, cara? É... Mas deu pra tirar dez litros de uma torceira de nada lá. É mesmo? É. No entanto que foi mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu aqui com os amigos. TV Chicão, TV Sou da Roça, Toninho. Vai precisar o quê pra cá? Hã? Vai precisar o quê pra cá? Era o Enxadeca. Ah, o Enxadeca é a prima da Enxada, né? É, Enxadão também. Tem o Enxadão, Enxado e o Enxadeca. É, Enxadeca. Pois muito obrigado aí. Valeu pela força. De nada. De nada. De nada. Valeu, Francisco. Valeu, que agradeço aí pela participação. Agora eu vou carregar uns carrinhos de mão também porque agora o bucho cresceu com essas três copos e meio dá quase um litro, né? Dá. Vamos lá que eu tô precisando do reforço. Eu acho que é todo mundo aqui porque todo mundo enfraqueceu aqui depois do caldo de cana. Tem vez de calma. É isso aí. Tamo junto. O canal cada vez crescendo. Aí rumo já a 10 mil inscritos. Em breve a gente chega lá a 10 mil inscritos. Muito em breve. Você já tá aí com o vídeo já preparando pelos 10 mil inscritos, 10 mil amigos. Porque são amigos, né? Amigos. A gente tá elaborando aí o vídeo direitinho, né? Sei. Todos os detalhes, o que a gente pode... Sei. Você já falou com o diretor de alguns programas de televisão, de parceiros amigos. Não, em breve a gente tá aí. Um vídeo especial, viu? De 10 mil inscritos aí. Quem sabe tem uma participação, né? Ninguém sabe. Mas de repente tem uma participação, né? De Mateusinhos Terantinas. É. De repente pode ter. É verdade. É os amigos também que tá com a gente que faz parte desse canal. Exatamente. Que, na verdade, o YouTube, ele denomina lá como inscritos. Mas, se fosse o YouTube, mudaria. Amigos. 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 Querendo ou não, a gente passa a ter uma relação com essas pessoas. Sim, exatamente. Amizade, claro. É. E interessante, porque no mundo inteiro. Impressionante o poder do YouTube, da rede social, da internet. É uma coisa, assim, tremenda. Se 80%, 90% usar toda essa rede social pra fazer o bem, pra promover a paz, pra fazer algo de interessante pra humanidade, o mundo seria outro. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não fazem o bom uso da rede social. Mas, aqui, é outro... Como diria a mãe, né? A internet, se ela for pra bom uso, ela é muito boa. Ela diz, é? Ela diz. Tá vendo? Você nem tem muito, assim, acesso. Ela tem essa visão, né? É, ela não tem nem acesso à internet. Ela não dá dinheiro assim. A internet, quando ela passa a ver seus vídeos, meus vídeos também, de vez em quando eu jogo lá pra ela ver. Sei. Não deixa ela direto, porque eu tenho que pegar o celular de volta pra poder gravar. Quem sabe muito, em breve, um celular pra sua mãe acessar os vídeos. E aí, ela falando assim, rapaz, se bem que a internet, ela sendo de bom uso, ela tem uma utilidade muito, muito boa. Porque, a princípio, essa pessoa mais idosa, ela tinha um preconceito com a internet, né? Devido a alguns conteúdos que... Claro! Ficava com medo, com vergonha, né? Tanta vez que você ia assistir um vídeo legal, ao lado aqui tinha outros vídeos de nada a ver, né? E hoje que ela está vendo esse teu trabalho aí, agora a mãe vem acompanhando meus vídeos também, que ela já acompanha os teus vídeos, agora acompanha o meu. Sei, sei. Aí, ela já passou a ter outra percepção da internet. Do poder. Do poder da internet. É. Se bem que a internet, sendo de bom uso, ela tem uma utilidade muito grande. É verdade. É isso aí. Olha só o pessoal carregando ali. Carregando um arame, tem que ser de dois. Pois, muito obrigado por mais um vídeo. E vamos sair aqui do sal, que era para ficar na sombra. Se inscreva no canal, o canal aí rumo ao milhão, TV Chicão rumo a 10 mil. Em breve a gente está aí com 10 mil amigos. Estamos juntos. E que venham mais amigos. Para a família TV Chicão, juntamente com a família. Eu costumo dizer com meus inscritos assim, eu digo, seja bem-vindo à família TV Chicão. Pronto, exatamente. E a família Chico Museu, TV Cultural Chico Museu. A nossa família. Que querendo ou não, o nome do canal é TV Cultural Chico Museu, mas fica mais conhecido por Chico Museu. Chico Museu. É que o resumo fica mais... É. Entendi. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.